Tudo bem com você? Eu espero que sim, eu sei que você já me viu várias vezes por aqui, mas hoje a gente resolveu voltar para liberar uma palavra sobre o seu mês de fevereiro. Eu quero liberar uma palavra nesse nosso devocional que está lá em Êxodo 3. E a Bíblia vai dizer assim, Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Getro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte do Senhor até Oreb. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e ele olhou e viu que a sarça queimava, mas não se consumia. E Moisés disse, Eu vou virar de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e aqui estou, respondeu Moisés. E ele disse, Não te aproxime, tire tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que está aqui é terra santa. Em outras versões vai dizer que Deus bradou, disse fortemente o nome de Moisés. E todo mundo conhece a história. Depois daquele encontro com Deus ali naquela sarça que queimava, a história de Moisés nunca mais foi a mesma. Moisés se encheu de temor, de poder e fez grandes coisas ali no Egito, onde o povo de Deus foi liberado. Depois o deserto, depois o mar se abriu, a conquista da terra prometida por meio das mãos de Moisés. Isso tudo quer dizer uma palavra só ao nosso respeito em fevereiro. Que Deus está nos levando a um encontro, aonde a nossa identidade é firmada nele. E existirá um ponto de virada. Um ponto de virada é um local aonde você abandona tudo para trás e umas novas coisas acontecem dali em diante. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus quando ele foi batizado. Talvez você chegou até aqui esperando que esse ponto de virada acontecesse. Mas eu tenho algo para te dizer. O ponto de virada somente acontecerá quando você tomar uma atitude. Moisés estava pastoreando um rebanho, Moisés estava fazendo alguma coisa. Um ponto de virada não acontece para preguiçosos. O ponto de virada é para aqueles que se predispõem, aqueles que decidem trabalhar, que colocam a mão no arado, que decidiram levantar cedo, que decidiram fazer alguma coisa. Então, se eu posso te dizer alguma coisa nesses breves minutos que nós temos aqui é decida fazer alguma coisa. Decida se movimentar. Decida se colocar sobre uma nova ótica. Porque um ponto de virada é eminente sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. E isso depende de mim e de você. Vamos juntos, então? Então, declare um ponto de virada sobre a sua vida e vivam o novo e o extraordinário de Deus nessa estação. E talvez você se pergunte como nós podemos ter tantos devocionais assim. É simples. Nós temos um livro, Hospedando a Presença do Bill Johnson, e esse é mais um devocional dele, desse livro, inspirado nele. Então, corre no nosso site, www.editorachara.com.br e acesse e adquira já o seu devocional. Ainda dá tempo de você nos acompanhar nessa jornada incrível de devocionais que temos feito por aqui. Até logo!